Fala pessoal, beleza? Começar mais um vídeo aqui Uma continuação de um vídeo que a gente falou já sobre ele, já mostrei Recomendei ao cliente não fazer o procedimento Mas ele quer fazer, então vamos fazer, vai dar certo, Italo? Eu não sei, eu acho que não Não vai dar certo Se por acaso só o chipset bem curto, for o único curto da placa, capaz que ele ligue É, tem a parte aqui ainda do... Porque eu vi que tem curto Que tem curto aqui no setor É, tem também de capacitação total em cima, pode ser isso Deixa eu mostrar aqui, vamos lá Mas tem outros detalhes também, o PCH é sensível É, funciona É, o PCH é sensível, vamos lá, vamos fazer Ainda ficou barato ainda, então, se der certo ficou barato Só a troca Mas não tem garantia, não tem nada, né? Então tá bom, vamos lá Olha só, mostrar a plaquinha de novo Tem um silicone, alguma coisa aqui Vai dar um trabalho pra tirar isso aqui E aí Faltando capacitor em cima do PCH O cliente mandou o PCH, mandou só um Redundância zero É, e aqui é o que tá detonado Olha aqui, derretido Mais silicone Olha aí a placa Do regaço que fez na placa Tá faltando um CI aqui Esse CI a gente suspeita que tá faltando Porque tem sinal de solda, né? Então... É, eu não acho que é esse que mandou essa placa Ah, não acha não, isso que é impossível Isso que é o G3, não é mesmo? É o G3 3, 3, 5, 7 3, 5, 7, 9 3 É... Vou virar aí O G3 Tá? Então... Mas você não acha esquema nunca Isso que é recente no Brasil ainda por cima E lá fora muitas vezes vende outras versões, né? Assim, mais modernas Então é complicado O que mais tá aqui? Ó, mais silicone aqui Tá, isso aqui Parece que o novo proprietário, né? É uma assistência, né? Eu tinha dito no outro vídeo lá Eu li lá o que ele falou Mas eu acho que é de uma assistência Ou algum usuário, alguma coisa assim Aí parece que ele diz que comprou desse jeito Tá? O antigo dono que detonou o equipamento assim Mas aí também não entra no mérito Porque pra mim tanto faz Não tem diferença se foi ele, se foi outra pessoa Eu sei que tá detonado E que detonaram o equipamento Olha o regaço que tá É... Ah, parece que ele comprou e tentou consertar, né? O... O PCH, né? Que tá faltando o capacitor Mas tá muito zoado, ó Ah, ainda tem outro problema também, né? Aqui do... Do flash do teclado Eu tinha dito Ele tá ciente disso Parece que tem uma cola aqui só, mas... Eu não acreditaria nisso Pelo... Como tá detonado desse jeito Estragado desse jeito É... Isso aqui é uma caixa de Pandora É mexer, né? É... A gente vai mexer sabendo que pode ficar muito coisa sem funcionar É... Exatamente Então, a rede já não funciona, né? Essa regaça aqui de trilha, né? O que pode ter de... De... De material aqui nas camadas Aqui tá dando... Fechando o curto-circuito Mas... Vamos lá O Ídolo vai fazer aqui agora Vai só retirar esse PCH Limpar, né? Tudo aqui Tirar o PCH É... Limpar a placa depois E soldar isso aqui Lembrando A gente... Lembra não, né? Eu acho que... Eu tenho quase certeza Que a gente não tem o Stencil aqui, né? É... É muito novo pra ter o Stencil, né? É muito novo Então... Provavelmente a gente não tem o Stencil Ou seja A gente vai usar a esfera que tá aqui Certo? As esferas que estão aqui A gente vai soldar direto, né? Led free Aqui no local Você já configurou o PCH seu mesmo, né? Já Não, já confirmou o mesmo, né? Confiriu Tá, beleza Então vamos lá, né? Vamos fazer aí a... Tentativa de reparo 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 Tchau. 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 Pessoal, o dia começou daquele jeito, né? O Hitler acabou de soldar o PCH e a gente vai efetuar o teste já já, tá? Eu acho que não vai dar certo, mas vamos tentar. Bom, antes de mais nada, vou deixar o recado. Confere aí sua inscrição. Se você não era inscrito, se inscreve, tá? Se você já era inscrito, confere aí se continua inscrito, porque o YouTube costuma tirar a inscrição de algumas pessoas. É bem comum acontecer. Compartilha esse vídeo, comenta, deixa o like. Isso ajuda muito, tá? A gente continuar produzindo conteúdo aqui. Eu tô no 12, ó. Vou fazer uma filmagem aqui agora, ó, de arquivos sequestrados, né? Eu nunca falei sobre isso. Acabou de chegar um equipamento que, por coincidência, é o equipamento do meu pai, né? Então, eu vou falar sobre isso. Vou fazer um vídeo aqui, por isso que eu vim aqui pra dentro. Mas vou voltar pra lá já pra mostrar pra vocês, certo? E outra coisa. Não esquece. A gente atende o Brasil todo. Precisou de reparo? Entra no primeiro link. Tem um site. Lá escolhe a unidade. Enfim, aí você consegue ter o contato com a gente, beleza? É isso aí. Vamos lá. Vai dar certo. Comenta aí. Sabe se vai dar certo esse equipamento? Eu duvido. Bom, foi feita a troca aí. Vamos ver o curto. Acabou de tirar... Acabou de jogar fora já os plásticos refletivos ali, né? As temperaturas. Não, não acendia nada. Nada. Acendia nada. Não desarrumava a faixa também não. É porque dá secundária, não vai desarrumar não. O que ia acontecer nisso aí, pessoal? É o seguinte. Vocês viram no último vídeo, né? Quem não assistiu, assiste o último vídeo para entender o que é esse equipamento aqui, o que está acontecendo com ele, tá? É... Mas... Na realidade, o que a gente passou para o cliente, eu sugeri pelo menos umas três vezes em áudio para ele, além da própria Bruna ali que passou para ele também, não fazer esse procedimento. Que ia gastar dinheiro à toa, que ia fazer procedimento à toa. Aí eu cobri um valor mínimo lá pelo processo, ele ok, aceitou e fizemos. Mas... E sem garantia. Se der certo também não tinha garantia. Se não der certo também não tinha garantia. De todo jeito, assim... Ia só fazer o que ele mandou. Mas... Não ia dar certo. Aí vamos ver a reação depois dele. Eu quero até ver a reação desse negócio não funcionar. Eu vou deixar aqui... O ídolo vai colocar os negócios nele, tá? Não precisa colocar adispador não. Mas vai colocar só para proteger. Você acredita em milagres? Não precisa ser. 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 pessoal, isso aqui é na hora de ligar se vai ter alguma diferença, a gente espera que sim esperamos que sim, mas olhando tecnicamente a chance é muito pequena lógico que a gente está conversando que dê certo tomada, dê certo, resolva aí pelo menos volte a ligar, sabe que o cliente funcione lá, mesmo sem rede aquela zoada que está lá, beleza seria excelente isso, mas mais um sucesso, seria ótimo mas tecnicamente falando, a gente duvida duvida bastante está calejado já com essas placas tudo mexido assim detonado, fuçado a esperança é bem baixa em relação a essas coisas pode ligar a bateria? vou ver só para ver se eu sou meu ou não pegar a fold aí, você vai ver não, o corpo da bateria sumiu ah, sumiu? é, o corpo que eu tinha visto era na bateria sumiu ligou é, vou deixa eu pegar a fold ó, acendeu ah, um, dois um, dois, três caramba tá, dá pra pegar isso um, dois, três, quatro tá, vou ver os códigos lá agora esse modelo aqui certamente o código é diferente mas, com o doce toma ó, se der certo vai queimar a língua hein queimar a língua o cara se deu bem deu é só que isso aqui é sem garantia pessoal, isso aqui é assim é isso aqui, ó é montar ele tá, e entregar pro cliente 410 deixa eu olhar aqui pra não ficar muito extenso vamos lá, vamos ver se vai dar certo já soldou, já mostrei o principal aqui é a solda já mudou o sintoma vou mostrar com mais calma daqui a pouco HP é o Windows B você lembrou todos os códigos eu tentei tudo que eu lembro qual é, quais os códigos eu acho que foi o FN End lá FN End ou ligar e segurar o End tá olha aí, pessoal não dá pra acreditar no negócio desse o negócio não funcionou caraca tô encabulado agora, viu tô bem encabulado eu tava bipando 2.4 2.4 era na memória se não me engano depois ele bipou 3.4 que é BIOS que o recover da BIOS não tava funcionando bipou várias vezes depois a falta de bateria aí assim foi tentando item por item tentou trocar o slot de memória aí parou de bipar a memória aí depois colocou a bateria parou de bipar a falta de bateria aí ele ficou ele ficou brincando o que? bipando? tô falando bipando pessoal mas é brincando que ele blinca depois de tudo antes da BIOS ele só ele ficava aceso como se tivesse ligado e depois ele desligava tá aí o Ítalo foi lá e tentou todos os códigos possíveis de recuperação no começo do vídeo no começo do vídeo eu falei o Windows B ele falou o Windows B que é da HP sim é da HP tá Ctrl-Esc aí o FN e End aí olha só deu imagem tá óbvio que a rede não tá funcionando o chip velho tá aqui vai pra ele vai voltar pro cliente e eu falei não monta ele aí aí o que acontece deixar claro isso aqui já tá montado erraram o parafuso aqui aqui né no outro lugar ele tá assim é vocês viram não tem nem slot parafuso mais ah já tirou ah é verdade tá aberto olha aqui é tá aberto olha isso tá foi bem destruído né nem esse tem um canto não tem tá bem destruído tá instalando ela tá conectado na internet ela conectou ele tá instalando acabou de aparecer o ícone aqui né tá instalando até ela tá piscando tá bom vamos lá sobre esse equipamento vou dar a conclusão dele aqui agora tem acréscimo disso aqui não não vai ter acréscimo vocês viram lá no outro vídeo eu falei né eu realmente falei mandei um áudio pro cliente só pelo trabalho aí o que acontece ele não deu certo a princípio o que fizemos aqui além de de trocar o chip não fazia parte do reparo do trabalho tá então assim tanto que eu deixei bem claro vou tirar e colocar vou tirar um e colocar o outro e montar o trem e deixar pronto como mudou o sintoma a gente não vamos tentar o basicão aqui né aí bipô memória ah fala de bios não sei o que se ela tivesse gravado a bios Getúlio não aí eu não gravaria mas vamos tentar os códigos aqui o ídolo tentou os códigos funcionou nesse caso aqui não vai ter acréscimo tá ficou os 200 reais lá porque ele solicitou só que assim não tem garantia sabe eu não vou dar absolutamente nada pra ele tá garantia nenhuma pra ele do reparo disso aqui você fez a limpeza fiz a limpeza mais ou menos é mais ou menos porque eu sou da do testemunha tá ouviram né só que aí nesse caso ah tem que fazer a limpeza aí já tem que ter que cobrar mais certo isso aqui eu entrego pra ele o jeito que tá aqui funcionando tirei um coloquei o outro fiz mais procedimento que deveria né e enfim né e ficou bem barato mas essa não é a questão só quero deixar claro esse tipo de coisa é uns que ah não entendem entendem muito errado as coisas né na internet é complicado isso aí ah mas isso me ajuda não sei o que não sei o que eu tô sendo bem claro sobre a situação cobrei 200 reais pra trocar tirou um limpou né o slot lá o APCB soldou o outro 200 conto foi isso que eu cobrei qualquer coisa além disso seria cobrado já fizemos mais coisa além disso se por acaso tivesse o dado sintoma mas tudo isso que ele fez aqui de FN tá recuperar Bios não tivesse dado certo a gente passaria um novo orçamento porque já teríamos uma nova esperança ó ficou 200 reais tá esse valor vai ser pago inclusive acho que ele já até pagou tá é mas aí ele tá bipando aqui não deu certo quer que façamos uma análise agora com o PCH trocado aí seria cobrado um valor a mais tá então assim não sei eu não sei explicar isso porque eu sei que mesmo explicando certinho um ou outro né com um probleminha com parafusamento vai se vitimizar sabe vai a sociedade não sei o que vai culpar todo mundo né a culpa é sempre dos outros mas nesse caso aqui não teve acréscimo certo não vamos fazer teste neles vai instalar os drivers aqui o HD do cliente o nosso o nosso ele mandou 100 né sem HD sem M2 sem nada então a gente vai só instalar os drivers funcionou mandar o vídeo pra ele ó funcionou tá aqui o seu chip é falou valeu ah eu quero que faça uma limpeza vou cobrar mais ah eu quero que faça não sei o que vou cobrar mais certo mas pelo menos o que foi tratado aí que foi trocar o chip deu certo e com sucesso beleza o cliente eu brinquei né falei que ele saiu na vantagem não realmente foi um trabalho até tranquilo de ser feito tá então é um trabalho tranquilo não tem nada demais qualquer outra coisa a mais aí vai ser cobrado dele mas eu acho que ele deve resolver lá o restante limpeza se ele mesmo deve fazer lá pra gente também não tem problema tá o que foi contratado foi feito mesmo tecnicamente eu dizendo que não né então queimei a língua mas que bom que deu certo que bom que eu queimei a língua né que é bom quando dá certo excelente não tem como achar isso aqui beleza então é isso o pagamento está pronto aqui né finalizar o vídeo e vamos pro próximo oi 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 E aí